Estava sentado na plaza Porque seu amor foi embora, lhe deixando na solidão Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor Eu vou beber, pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, pego um violão, vou fazer serenata Eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei Já faz tantos tempos, meu bem, que eu te espero e você não vem Já faz tantos tempos, meu bem, que eu te espero e você não vem Estava sentado na plaza, quando um amigo chegou Veio pedindo pra mim cantar, um brega falando de amor Porque seu amor foi embora, lhe deixando na solidão Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor Eu vou beber, pra esquecer quem não me deu amor É noite de lua, pego um violão, vou fazer serenata Eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei Já faz tantos tempos, meu bem, que eu te espero e você não vem Já faz tantos tempos, meu bem, que eu te espero e você não vem Já faz tantos tempos, meu bem, que eu te espero e você não vem Já faz tantos tempos, meu bem, que eu te espero e você não vem